Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar à perda de mais um querido, gente, filho de uma cantora gospel. A notícia está sendo dada e pegando muita gente de surpresa, até porque as primeiras informações são muito tristes. A gente tem, inclusive, um vídeo da mãe dele, né, divulgando na internet todo um clamor ali para Deus e chorando muito. Desde já nossos sentimentos, antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição e ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. Que tristeza! De acordo com as informações do site O Fuxico Gospel, infelizmente acabou perdendo a vida o Bruno Henrique, filho de uma querida cantora gospel. Ele teria feito o pior contra si mesmo após lutar contra um quadro de depressão. O Bruno, gente, era casado e filho da cantora gospel Adriane Medeiros. Por meio de um vídeo nas redes sociais, ela emocionou os fãs. Vamos ouvir. Joia ainda, minha carne sendo consumida, os meus olhos verão a Deus. A minha alegria é porque meu filho está com Cristo. Eu tenho certeza plena, ontem Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza.